Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Tô andando aqui pro Bastion, tranquilamente, lá 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 lá, lá lá lá, o que que eu encontro? Encontro ninguém mais, ninguém menos, do que o líder do Ebon Blade, Bolvar for Dragon, ele está aqui em Bastion, ele vai estar em Shadowlands. Por isso hoje, galera, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a história da próxima expansão. Por que que o Bolvar tá aqui? O que que a gente pode esperar? Quais são as teorias do que que vai acontecer em Shadowlands? Porque não é só isso. Também consegui uma imagem da juíza, do árbitro, e ela está... não vou falar, eu vou deixar um pouquinho depois. Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre a história da próxima expansão. Mas, galera, antes de continuar, eu tenho que falar sobre um dos parceiros mais importantes aqui do canal, que é o Nopin. O Nopin é um programa que trabalha exclusivamente pra deixar os seus jogos muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele diminui a latência, o EMS, os seus jogos. Você vai jogar muito mais rápido e nunca mais vai ter problema no PvE e no PvP. E nessa parceria do Codex Nopin, vocês podem testar o Nopin gratuitamente, sem pagar nada durante 7 dias, e se gostarem, podem pagar 20% a menos. E, galera, sempre que vocês usam o Nopin, vocês me ajudam pra caramba aqui no canal. O que você tem que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, basta clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LORDEMESS. Só isso, galera. Galera, pra começar, essa imagem aqui que eu descobri é do Bová. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, ninguém tinha revelado isso ainda. É exclusivo aqui do Codex, é o primeiro a falar sobre isso com vocês. Porque já tinha sido descoberto o quê? A imagem do Bová, já tinha descoberto o modelo dele. Mas ninguém sabia aonde ele estava. E quando eu estava andando aqui por baixo, na verdade, por Oribus, olha que eu encontro o Bová. E o que ele está fazendo aqui? Aonde que ele está? O Bová, ele está em Oribus. Oribus é a capital da próxima expansão. É onde os jogadores vão. É como se fosse o Chatrat, como se fosse o Dalaran. É como se fosse aqueles dois tempos que tem lá em Mythos of Pandaria. É o grande centro onde estão as forças de Shadowlands. E o Bová, ele está aqui diante desse mapa. De início, pode não parecer muita coisa, mas o que é isso aqui? Esse aqui é o mapa de Shadowlands. Se eu vier aqui, está vendo aqui o mapa? Esse aqui é o mapa de Shadowlands. Nós temos Revendreth, Arenwell, Bessam, Aldraxos. E isso que está aqui na frente dele é o mapa de Shadowlands. E aqui no meio, Oribus, onde a gente está. Então, o que isso indica para mim? Parece, o que eu estou entendendo, é que ele vai ser aquela figura central que vai ajudar o jogador, que vai fazer uma ponte do jogador com a história da próxima expansão, mandar eles para as regiões. Como foi o Hadgar, como foi o Hadgar de novo. Agora, como o BFA foi mais ou menos o Nathanos, ou mais ou menos também, na aliança foi a... não foi a Jaina. Na aliança a gente poderia dizer que foi... Na aliança não teve que nem o Nathanos esteve na horda. Mas então, seria aquela peça central que vai unir as pontas, que vai mandar o jogador, agora vai para cá, olha, agora... Ih, está acontecendo isso. Por ele estar aqui, quem está com ele? Ele está com dois guardas, Cavaleiros da Morte, e está com esse aqui, Apolon, que é a mão da coragem. Apolon, ele é um Kyrian, que é aquela raça que fica na primeira região, em Bastion, que são aqueles seres, as almas mais puras. E uma coisa bem interessante que ele fala com a gente, quando a gente conversa, tenta conversar com ele, olha o que ele fala. Os vivos não pertencem à Shadowland. Ande cuidadosamente e não confie em tudo que você percebe, da maneira como você percebe. Ele falou o seguinte, olha, vai com cuidado e não confia naquilo tudo pela sua percepção. O que ele quer dizer com isso? Porque às vezes, e várias histórias aqui de Shadowland mostram para a gente, o que é mais bonitinho, o que parece ser da luz, do bem, na verdade, tem algumas tramas maquiavélicas por trás. É isso que ele está falando um pouquinho para a gente. Galera, por enquanto, por enquanto, não tem outras informações, não dá para saber o que ele está fazendo aqui. Por enquanto, só tem isso. Olha, mas a gente pode ver aqui o modelo do Bolvar, galera. O modelo do Bolvar, ele está na frente de uma mesa, então é difícil colocar ele em tela por completo. Mas está aqui, olha, o Bolvar aqui, está vendo aqui? O modelo dele está sem o elmo, mas está aqui com aquela massa maneiríssima que ele estava usando. Ele olha para a gente, galera, isso aqui é normal. A Blizzard fez uma mudança aqui no Alpha, que é o seguinte, todo NPC, quando você passa por ele, ou chega perto, está vendo, ele vira para você. Não é porque está acontecendo alguma coisa, ele vira para você. Se ele estiver virando errado, é porque eu estou com um lobinho aqui do Xamã, mas aqui, olha, ele vira porque eu estou na frente dele. Todo NPC agora vira para você, não é porque... Ele está jogando um raio em mim, alguma coisa. Mas está aqui o modelo dele muito bem feito, muito trabalhado, e com certeza vai ter bastante história do Bolvar. Porque apesar dele aparecer na Cinematic de Shadowlands, muita gente estava com medo de que ele não iria aparecer, de que ele tivesse até sido morto. Não, ele só foi derrotado. Ele foi derrotado, a Silvanas não matou ele, e ele está aqui. Agora, não é só isso. Por quê, galera? Eu vi a juíza. Eu tive a oportunidade de encontrar a juíza aqui em Xadolente. Para quem não sabe toda a história, quem que é a juíza? Basicamente é o seguinte, é quem comanda toda a terra dos mortos. Sempre que uma alma morre no mundo mortal, ela vem para Xadolente, ela entra nesse fluxo de almas aqui. Está vendo esse negócio aqui no meio? Isso aqui é o chamado fluxo de almas. Todos esses pontos são almas que estão vindo do plano dos mortos. Então, quando você morre em qualquer mundo mortal, qualquer planeta, Draenor, Azeroth, outros planetas, Argos, qualquer ser mortal, quando morre, vem para Xadolente. Quando ele vem para cá, quando a alma dele vem para cá, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela vem nesse túnel das almas e vai até a juíza. A juíza vai olhar para a pessoa e vai julgá-la. Olha, você foi uma alma muito pura, você sempre lutou pelas coisas boas, então você vai para Bastion. Ó, você tem uma força de vontade muito grande, você lutou bastante, então você vai para Maldraxo. Você não foi a pessoa tão legal, você se entregava aos prazeres da carne, fez sexo antes do casamento, então você vai para Revendred. Ah, você tem muita ligação com a natureza, você vai para Adenwild. Isso quem faz é a juíza. Então, ela é a pessoa responsável por toda a máquina, por toda a estrutura do mundo do Xadolente, do mundo dos mortos. Beleza. Quando a gente chega aqui, a gente sabe que a máquina não está funcionando, que as almas não estão indo para esses reinos, as almas estão todas indo direto para o mal. O mal é a prisão, é para onde vão as piores almas do universo. Aqueles seres mais repugnantes, mais maléctos vão direto para o mal, como se fosse uma prisão no mundo dos mortos. Só que aconteceu alguma coisa, que as almas estão todas indo para lá. E aí que começou a pergunta, afinal de contas, o que aconteceu? Por que a juíza não está fazendo o seu trabalho? Por que ela não está julgando as almas? Galera, essa imagem que eu consegui, explica, em parte, o que está acontecendo. Galera, como vocês podem ver, a juíza está desacordada. Não dá para saber se ela está morta, se ela está dormindo, se ela está hibernando, se ela está com sono. Não dá para saber, mas ela está caída e ela não está funcionando. Galera, como é que eu consegui essa imagem? Na verdade, essa imagem é o seguinte, a juíza, ela fica aqui em Óribus, só que ela fica lá em cima, num local que não dá para chegar. Mas, você sendo o Xamã, você tem aquele poder da visão além do alcance do Thundercat, e você, usando essa visão, você consegue chegar num lugar que você não deveria. E lá em cima, a gente tem essa visão da juíza caída. Então, na verdade, não era para a gente ter essa informação, não era para a gente saber, mas isso explica algumas coisas. Por quê? Muita gente estava especulando que, na verdade, o que estava acontecendo era o seguinte, não é que o carcereiro ficou doido e estava pegando as almas para ele no mal, não. De que alguém tinha feito alguma sacanagem com ele e ele tinha ficado tão fulo da vida, tão fulo da vida, que começou a mudar a máquina da morte. E algumas pessoas, inclusive eu, estávamos especulando do que poderia ter acontecido é que a juíza, que deveria ser a boazinha da história, ela, por algum motivo, tinha manipulado, ela que estava por trás de tudo o que está acontecendo aqui em Shadowland. Ela que mudou a ordem, ela que fez, quebrou a máquina que levava as almas para os reinos. Só que, depois de ver essa imagem, o que a gente percebe? Que não. De que alguma coisa também aconteceu com a juíza. Alguma coisa mexeu com ela e ela, por isso que as almas não estão sendo julgadas, porque ela não está ativa. E galera, quando eu falo ativo, é porque tem muitas perguntas ainda em Shadowland. Afinal de contas, quem criou a juíza? Quem criou o carcereiro? Eles estão ali desde que o universo foi criado? Eles são titães? Eles são de uma outra ordem de titães? Eles foram criados por alguém? Porque quando você olha para a juíza, ela parece, na verdade, ela parece um robô. Na impressão que eu tenho, ela parece um robô. E a gente não sabe exatamente ao certo o que ela é e de onde ela veio. Então, mas isso daqui traz algumas aspas, até porque tem uma outra coisa. Outro aspecto que nós descobrimos, jogando aqui no Alpha, é o seguinte, Shadowland é dividido em diversos reinos, ou planos. Adam, Wild, Bastion, esses daí não são regiões, são planos. Não existem só os quatro planos que nós vamos ver, em Shalom. Existem muitos outros planos que a gente não vai encontrar, ou talvez encronte no outro patch. Então, não é porque só tem esses quatro tipos de almas, não. Tem milhares, talvez infinitos planos, só que não dá para fazer infinitos planos, porque não tem dinheiro para fazer tudo na expansão. Então, tem outros reinos, mas, os quatro que nós vemos, os quatro que nós conhecemos aqui, que nós vamos explorar, todos eles têm o quê? Um chefe, um líder. E pela história, foi o seguinte, na verdade, esse cara é que forjou o reino ao seu redor. Então, em Revendret, a gente tem o ser Denetrius, que ele é mais ou menos, ele é um ser vampiresco. Por que a região parece algo vampírico? Parece Castlevania. É porque as almas que vão para lá são vampiros? Não. É porque, na verdade, o ser Denetrius, que foi o primeiro a chegar lá, ele que é um vampiro, ele transforma, ele molda as almas, e molda a região para ser como ele é. Aden Weald, Aden Weald é aquela floresta linda. Lá você tem também uma chefe, que é a Winter Queen, a rainha do inverno. E tudo ao redor foi forjado em ela, a ela. Já em Maldrax, a gente tem o Primus. O Primus é que criou aquela região. Só que o que está acontecendo? Esses seres, alguns deles estão sumidos, e ninguém também sabe o porquê, e outros deles estão trabalhando para o carcereiro. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é que não é apenas uma força trabalhando em Saddleland. Alguma coisa aconteceu que fez com que não só a juíza e o carcereiro, mas também, esses seres de imenso poder, super poderosos, de imensa importância, eles também estejam participando. Alguma coisa rolou, alguém fez alguma coisa, que quebrou totalmente a máquina, e alguns desses seres estão ajudando essa máquina quebrada, estão ajudando o carcereiro, e outros estão tentando descobrir como voltar à ordem natural. Então, na verdade, a trama de Shadowland é bem mais complexa do que a gente estava imaginando. Tem muito mais coisa acontecendo por trás, tá? Por enquanto, tem muito pouca informação, por quê? Eu já fiz todas as quests do Alvo, todas, todas. Eu já fiz o level do level 50, level 60, eu já fiz tudo. Nesse level, no final, a gente até descobre quem foi o responsável por quebrar a máquina. Só que fica, eu não vou dizer aqui, porque é muito spoiler, quem quebrou, mas a gente descobre quem quebrou, quem é um dos grandes inimigos. Só que mesmo a gente descobrindo quem quebrou, a gente não sabe como ele conseguiu quebrar, e mais importante, por que que ele quebrou. Então, pelo que nós estamos vendo, a gente vai começar a expansão, quando chegar lá, o level 60, a gente vai ter parte da história, mas não vai estar sabendo tudo o que aconteceu, por que nós chegamos àquele ponto. Mas então, galera, um vídeo aqui de logo, eu sei que vocês adoram, eu sei que vocês adoram ver esses vídeos, falando um pouquinho do Bolvar, o Bolvar está em Shadowlands e vai ter uma participação, e talvez mais importante ainda, falando pra vocês um pouco da história de Shadowlands, de que a juíza, pelo que parece, não é realmente a vilã, como muita gente estava esperando, mas que alguém fez alguma coisa com ela, e ela não está viva, não está funcionando, está quebrada, está dormindo, está embernação, a gente não sabe, mas ela não está julgando as almas, as almas não porque ela não quer, mas porque ela não pode. E a grande pergunta, as duas grandes perguntas é, como é que ela ficou assim, e por que deixar ela ficar assim? E essa é a resposta, a gente vai ver nos próximos patch World of Warcraft. Assim que tiver novidade, não se preocupem, que eu tago aqui pra vocês. Galera, só pra terminar aqui, bem rapidinho, só lembrar uma coisa pra vocês, a gente aqui do Codex, criou um segundo canal, pra colocar as lives do Codex. Pra quem não sabe, a gente faz live todo dia, aqui mesmo no YouTube, às seis e meia da tarde, em que eu mostro pra vocês, as novidades de Adolente, a gente vê vídeos aqui no canal, a gente joga junto, a gente faz ativamento de World of Warcraft, a gente joga outros jogos, todo dia aqui, seis e meia. Mas as lives, elas não ficam guardadas neste canal. Tem um canal exclusivo, só pra colocar as lives. É uma questão do YouTube, que quando você coloca as lives no canal principal, o YouTube, ele prejudica o seu canal, então por isso, todo mundo cria o segundo canal. Tá, e eu vou pedir pra você o seguinte, se você ainda não tá inscrito, se inscreve no segundo canal do Codex, o link tá aqui embaixo, o nome do canal é Codex Live, é fácil de encontrar, mas o link vai tá aqui embaixo. Então, se você ainda não tá inscrito, aproveita e se inscreve no canal, no Codex Live, o canal de live dos Codex. Todas as lives do Codex, 24 horas depois de acontecer a live, elas estão lá no canal. E galera, pra terminar, porque aqui no Codex, o mais importante sempre é o quê? A opinião de vocês. Mas de vocês, o que que vocês estão achando de toda a história, de toda a trama de Shadowlands? Vocês gostaram de ver o Bolvar aqui em Shadowlands? Vocês acham que a gente vai ser uma redenção do Bolvar? Que ele vai mostrar sua força, ele vai mostrar que aquela derrota pra Silvanas foi apenas um percalço? Que ele vai se mostrar um ser dos mais poderosos, um ser dos mais importantes? Ou os acham que a Brisa já errou, que não tem o que ela fazer, o Bolvar ficou pequeno depois que aconteceu? E galera, o que que vocês acham que tá acontecendo em Shadowlands? Vocês acham que a Juíza, ela tá morta, ela tá dormindo, ela, o que que tá acontecendo com ela? Por que que ela tá assim? Por que que derrotaram a Juíza? Qual que é o objetivo? Como é que eles conseguiram derrotar a Juíza? E por que que eles derrotaram ela? Qual o plano? O que que eles querem fazer com o Shadowlands? Deixa o comentário que vocês estão aqui embaixo, que eu não sei se abraçou no Codex. Muito obrigado por assistir. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura, em que a partir de apenas R$ 2,00, R$ 2,00 você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas. Jogando com a gente? É, agora você pode. Pra participar é muito fácil, é só entrar no link. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou assinatura nacional, que você paga em reais. Entra no link www.padrim.com.br barra Lorde Moece. Lá você vai ver vários planos. R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 10,00. Todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome no início de todos os vídeos do Codex. Você pode ganhar um ranking especial na Guilda do Codex, com vantagens para os jogadores. Vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex. Ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então, não perca tempo. Entra no link, escolhe do plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem já ajuda. Muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br O link está aqui na descrição. For Azeroth!